Olá, bem-vindos à Escola da Casa. Para a IKEA não há nada mais inspirador do que a natureza. E hoje vamos trazer a natureza para dentro de casa. Começamos por escolher madeiras naturais, vindas de florestas sustentáveis, claro. Mas há mais materiais amigos do ambiente que nos ajudam a sentir bem em casa. O bambu, a rota ou a palhinha são materiais naturais totalmente recicláveis e basta olharmos para eles para a casa ficar logo mais confortável e acolhedora. Os materiais naturais casam muito bem com elementos opostos, mais frios, como a cerâmica ou jarras de vidro. Funcionam bem com cores pastel, cores neutras, tons terra e tons secos. Mas se gosta de contrastes, por que não arriscar? Experimente misturá-las com verde esmeralda ou azul petróleo. Perfeito!